Alô, sou o Wagner, lembra? Estamos aqui de outras histórias. Vou contar uma história que é muito boa para os rapazes, do tipo, nunca façam isso. Essa é a vinheta aí, brother. Olha, nós estamos em 1972, justamente nessa turma de último ano do Colégio Walter Barros. Pela primeira vez, inclusive, eu passei de ano sem recuperação e sem dependência. Lindo, não? Lindo. E eu vou contar para vocês uma historinha que é muito interessante, porque esse rapaz, que é uma boa pessoa, um ótimo garoto, é quando a gente é novo, a gente é meio prego, né, brother? Mas uns são mais pregos do que os outros. Esse brother, o brother Sérgio, ele sentava próximo de mim, na sala de alvo, e ele cometeu um deslize de certa feita que nenhum rapaz inteligente pode cometer. E que acabou gerando o apelido que eu acompanharia, pelo menos enquanto eu convivi na região, esse apelido estava com ele. É um apelido... Ele estava interessado em uma determinada garota da sala de aula, e ele preparou um texto, não sei se pegou algum poema, copiou, mas ele fez um texto bem robusto, bem bonito, uma verdadeira cantada. Só que ele cometeu um pequeno deslize. Esse mesmo texto foi enviado a outras quatro garotas. Aí você fala assim, pô, o cara é esperto, aproveitou a mão de obra rapidamente, até seria, mas se as garotas não fossem todas na mesma sala, né, brother? Meus caros amigos, a irmã dele, que era uma querida, não pôde protegê-lo, nem defendê-lo, do alto nível de enxovalhação que isso gerou. Porque você sabe, né, coração de adolescente, no primeiro grau, é na sola do pé, né? O cara fica esperando descobrir a tua fraqueza para te sacanear muito. E o meu amigo acabou recebendo um apelido que pegou imediatamente. O Sérgio Cumprido passou a ser Sérgio Babaca. E, na verdade, como ele era uma excelente pessoa, ele acabou que virou uma certa referência para mim. Por quê? Eu já vinha paquerando a famosa mãe do Fábio, a Neyna, que era a Miss Colégio, ela é aquela garota que vem na frente do desfile militar do colégio, militar do colégio é ótimo, 7 de setembro, né? A garota da bicicleta. Imagina? Toda linda. E, numa semana de provas, inclusive, eu faltei nesse dia, Sérgio Babaca levou a belíssima Neyla ao ponto de ônibus, num dia que eu havia faltado à aula. E eu detestava faltar à aula, porque ir à aula era tão divertido, mais divertido do que ficar na rua com os amigos. Montei um plano. Primeiramente, me imbuí de coragem. Se Sérgio Babaca pode levar uma mulher linda como aquela ao ponto, levarei. E, meus amigos, minha determinação foi poderosa. Durante uma prova de ciências, a Neyla era excelente aluna, acabou primeiro, e eu já fiz a prova de qualquer jeito, e já saí, desci, encontrei com ela no pátio, e usei um papo altamente criativo que eu pensei que ia superar do Sérgio Babaca. Eu falei pra ela assim, eu tive um sonho estranhíssimo com você essa noite. E ela me disse assim, mas que sonho bizarro seria esse? E eu falei pra ela assim, vem comigo, que no caminho eu te explico. Bem, meus amigos, chegamos no ponto do ônibus, conversamos muito, eu emprestei pra ela os dois LPs que eu carregava, um Beatles Abbey Road e um Imagine, John Lennon, falei pra ela que ela trouxesse pra mim quando ela quisesse. Cara, quando eu perguntei pra Neyla, por que que você não me dava uma chance de a gente conversar? Ela falou pra mim assim, eu não sabia o que eu ia dizer pra você. Eu devia ser cá de um monte de gente, da impressão que tinha, que eu já tinha conversado, eu sabia. babaca aqui. Isso aí, porra, demorou pra acontecer pra caralho. Mas o Sérgio Babaca foi altamente inspirador, porque ele falou, não é possível. Não, 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 não. Agora eu vou também. Vou também, porque seja lá o que ele apresentou, tudo, qualquer coisa que eu fizer, vai ser melhor. Além de não desfrutar do apelido horroroso desse, eu tive um apelido, rapaz, que ele entrou e saiu de uma maneira, assim, inaudita, porque Turinho Vedete. Mas isso são outras histórias.